Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vlog e hoje é um vlog do meu aniversário Tudo que vai acontecer no dia de hoje, no meu aniversário, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Então agora, roda a vinheta E agora eu vou começar os preparativos, que eu vou fazer um bolinho Um bolinho básico mesmo, só pra gente aqui de casa Vou fazer bem recheado, com cobertura, tudo direitinho Mas é só pra gente mesmo e vamos fazer um churrasquinho pro almoço Aí eu vou gravar o que der aqui pra vocês Então, daqui a pouco eu volto Lom, why can't I get out of this world that I created Fighting with storms in my head Don't know where I've been I'm alone, no one to turn to No one understands, shit's too complicated Away, and I feel like I am someone else Away, and I feel like I don't know myself, no Away, and I feel like I don't know my name And I don't want to live this way I don't wanna keep on wasting a life I'm turning my head, I'm losing the mind And if you could love, yeah, if I could show you I don't wanna keep on living this life So faceless Yeah, unknown brain Marvin Devine, and we back Can't nobody tell me nothing Made it through the wind of rain I turned nothing into something No more dealing with the assumptions Cause I do what I gotta do And I know Can't nobody do it like me All they do is judge me for who I might be Maybe if they took some time to pick my mind They see that I'm cooler than living tonight's week All I wanna do is live it up with the homies Everybody really talking ass if they know me But I guess I gotta pace it I'm so tired of being faceless I don't wanna keep on wasting a life I'm turning my head, I'm losing the mind And if you could love, yeah, if I could show you I don't wanna keep on living this life So faceless So faceless So faceless So faceless So faceless So faceless Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de vida, parabéns pra vocês nessa data querida. Cuidado! Preguiça é tudo amada! Tudo! Ai gente, eu não vou dizer. Gente, tô tremendo, peraí. Eu, mas tô muito ruim, cara, deixando a porta aberta. Eu falei, eu deixei ela, que viu. Eu tava de lado, ficou ali. E eu pensei que você tinha visto a gente pelo vidro ali, que tava dando sombra ali, né? Mas enfim, fizemos a peixinha em você, com muito carinho, tá amor. É simples, mas foi uma inspiração. É isso, gente. É isso. E eu gravando, eu vou estar aqui. Tá, cara, eu tô gravando pro seu canal, tá bom? Aqui é o... É o... Você é o que dela, né? Eu esqueço não. Enteado. Isso mesmo. Aqui, 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 aqui. Aí, gente. Gostei, eu tô tremendo, esse braço que eu tô tremendo muito. Se o bicho sai no caso de treinita, ele ignota A gente até trancou A gente trancou pro lado de fora O portão, pra você nem desconfiar Mas enfim, agora Vou gravar um trechozinho Da gente comenta, tá bom? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I'm on you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Tchau 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 Agora todo mundo baqueado Tô contra a luz, tá gente? Vocês ignoram Nem Ei Maria Clara, pelo amor de Deus Verme A lombria Olha a mesa, gente Eu vou pensar, é mesmo? Ai Ai, deixa você esperar Eu tô todo mundo triste Eu tô triste Gente, estamos gravando muito conteúdo aqui E é a principal que tem que aparecer Porque o canal é dela Mas enfim Tá no TikTok, no Insta Tá bom E é isso E aí, gente Ai, gente, pelo amor de Deus Falou alguma coisa O Cruzcreto A gente vai deixar o like É Calma, deixa eu vir pra cá Vamos lá, coralzinho 1, 2, 3 E deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Coralinho Gente, agora vamos gravar uma competição aqui Quem toma primeiro Quem termina de tomar primeiro O copo De refriger... Eu não sei se é não Deixa eu mexer a barriga Não vai conseguir nada Refrigerante quente Tomara que tenha espaço 1, 2, 3 1, 2, 3 E... Olha o chão Olha o chão Tudo molhado Eu fui segura Gente, eu... Oi Tá certo agora Eu estou gostado Pelo amor de Deus Segunda rodada, gente Vamos lá 1, 2, 3 Bom, gente Já finalizamos a festa Estou aqui, ó Arrumando as coisas Nisse lá Nisse nem é pra estar arrumando É no aniversário Vou tirar agora esse painel Gente, que painel lindo, né? Foi eu que fiz Olha E é isso Nisse, não precisa ajudar não Mas se quiser pode que é Oi, né? E lá dentro está o povo arrumando E faz Brisa Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Brisa O Joke é bad Mas ele não vai morrer Eu posso ouvir O choro do bebê Joke é bad Mas ele não vai morrer Eu posso ouvir O choro Esse choro é meu recital Eu acho que é muito vile To rock around That's right On time It's tricky Here we go It's tricky to rock around To rock around That's right On time It's tricky It's tricky 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 It's tricky to rock around To rock around That's right On time It's tricky 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 I met this little girlie Her hair was kind of curly Went to her house And bust her out I had to see Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero me correr Do rio do oceano Feito e vento de mim Boa noite O Jornal Nacional de hoje Vai começar de um jeito diferente Então gente Vim aqui agora Pra finalizar Esse vlog Hoje foi um vlog Do meu aniversário Como eu já falei No início do vídeo Filmei tudinho Que eu preparei Aqui em casa Pra gente almoçar Comer O bolo E tal E depois fui no ensaio Entre aspas E cheguei lá no ensaio Me deparei com A surpresa Que as minhas meninas Lá do ministério A Ellen Evelyn Maria Clara E Lorena Fizeram pra mim Um bolinho Cachorro quente E empadinhas E eu achei lindo A decoração maravilhosa Da Minnie Como eu amo E eu fiquei tão feliz Que nervosa Comecei a tremer na hora E as minhas gravaram Bastante coisas lá Eu coloquei algumas partes Aqui No vídeo Mas o vlog completo Da festinha Surpresa Que elas fizeram Pra mim Já saiu ontem Aqui no canal Pra quem não viu Vou deixar até aqui No card E agradeço novamente As meninas Fiquei muito feliz Com a surpresa E vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho De como foi Meu aniversário Recebi muitos Parabéns de mensagens No facebook No whatsapp E por mensagem Pessoalmente E tal E foi muito bom Passei com o meu esposo O meu enteado Em casa Depois fui pro ensaio Com as meninas E espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje E se gostarem Já sabem Deixem o like E se inscrevam no canal Quem não for inscrito E ativem o sininho Para vocês serem notificados Toda vez que eu postar Um vídeo novo E me sigam também Nas minhas redes sociais Eu deixo sempre o link Delas aqui na descrição Do vídeo Eu vou adorar ver vocês Por lá também E compartilhem esse vídeo Para algum amigo Ou amiga Para estar ajudando A crescer o canal E fiquem todos com Deus Beijinhos E ativem o sininho